Olá, internet! Meu Deus do céu, é treta atrás de treta, tá até difícil de correr e gravar vídeo aqui sobre tudo. Mas resolvi falar aqui sobre a última treta da música pop que envolve Lana Del Rey e outras artistas. Tudo começou com um post de Lana Del Rey com uma carta que a princípio era pra divulgar o novo álbum e aproveitar também pra rebater as críticas sobre ela, glamorizar os relacionamentos abusivos nas suas músicas. Só que essa carta rendeu muita problematização. Gente defendendo a Lana, gente criticando a Lana, gente interpretando de várias maneiras. E é por isso que eu tô aqui, pra explicar tudo que Lana Del Rey disse e também mostrar tudo que rolou dentro desse bapho. Então vamos lá, mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu anjo, se inscreve que eu sempre tô falando sobre as tretas do mundo pop. Vou começar explicando a fatídica primeira carta aberta de Lana Del Rey. Ela divulgou essa carta aberta pra sociedade pra anunciar o seu novo álbum e também pra rebater críticas que ela recebeu durante a carreira toda que dizem que ela glamoriza os relacionamentos abusivos nas suas letras. O problema é que ela começa essa carta logo citando nomes de outras artistas mulheres que tão bombando aí nas paradas musicais. Uma pergunta para a cultura. Agora que Doja Cat, Ariana Grande, Camilla, Cardi B, Kelani, Nicki Minaj e Beyoncé chegaram ao topo das paradas cantando sobre ser sexy, ficar sem roupa, transar, trair e etc. Será que posso voltar a cantar sobre apreciar o próprio corpo, se sentir linda por estar apaixonada, mesmo que seja um relacionamento imperfeito? Dançar por dinheiro ou o que quer que seja, sem ser crucificado ou dizerem que eu estou glamorizando abuso? Ela tá validando uma crítica sobre a indústria fonográfica, sobre o machismo, a misoginia que acontece na indústria. Mas ao mesmo tempo, ela foi acusada de ser contraditória por estar criticando o que outras artistas fazem e jogando hate pra essas artistas. Além disso, também ela foi criticada de racismo por essa fala dela. Que a maioria das artistas ali são negras, então ficou essa acusação também de racismo e de propagar a rivalidade feminina. Ah, é importante dizer aqui que depois que ela fez o post, ela comentou nos comentários desse post sobre os possíveis ataques que ela poderia receber sobre racismo, já prevendo que aquela fala dela poderia gerar essa repercussão. Então ela foi lá e comentou o seguinte... Pra ser clara, porque eu sei que vocês adoram distorcer as coisas. Eu amo essas cantoras e as conheço. É por isso que as mencionei. Gostaria também de ter a mesma liberdade de expressão sem julgamento e histeria. Aliás, as cantoras que eu mencionei são minhas cantoras favoritas. Então se vocês querem algo pra ter o que falar, como sempre fazem quando se trata de mim, à vontade, não muda o fato de que eu nunca tive a mesma chance de expressar o que eu queria expressar sem ser dizimada. E se você acha que eu tenho alguma coisa a ver com raça, eu respeito. Mas não foi isso que eu quis dizer. Bom, mas aí ela segue na carta falando sobre outros membros da comunidade artística e também dizendo que as suas músicas se baseiam em experiências próprias. Ela diz assim... Eu estou cansada de escritoras mulheres e cantoras alternativas dizendo que eu glamourizo o abuso. Sendo que, na verdade, eu sou apenas uma pessoa glamourosa que canta sobre as realidades de relacionamentos abusivos. Que, como estamos percebendo agora, são muito recorrentes na sociedade. Com todos os tópicos que as artistas mulheres agora podem explorar, eu só quero dizer que, nos últimos 10 anos, é meio patético que a minha exploração lírica detalhada do meu papel, por vezes submisso ou passivo, em relacionamentos, tenha feito as pessoas dizerem que eu estou atrasando a independência feminina. Bom, vocês repararam que ela fala que esse problema persegue ela há 10 anos? Pra explicar tudo isso, a gente tem que voltar lá pra 2012, que foi o ano em que ela lançou o seu primeiro álbum, Born To Die, que foi um sucesso. Mas com o sucesso, vem as críticas, não é mesmo, meus anjos? E muita gente começou a criticar algumas letras do novo álbum. Isso porque Born To Die, ele tem uma estética bem retrô, que remete aos anos 50, que foi uma fase bem conservadora. Mas além disso, o conceito do álbum remete várias vezes ao livro chamado Lolita, de Vladimir Nabokov. Essa é uma das obras literárias mais controversas da história. Tenso. Ao jornal The Guardian, 2011, a Lana Del Rey disse que ao compor aquelas músicas, ela tava brincando com a sua juventude e que ela se considerava uma Lolita perdida na vizinhança. E eu queria agora mostrar alguns trechos das músicas dela que foram problematizadas, pra vocês entenderem, né, o porquê de tudo isso. Em Off of the Races, que faz parte de Born To Die, ela cita trechos do livro de verdade, do livro Lolita. Luz da minha vida, fogo de minha carne. Seja boazinha, faça o que eu quero. Luz da minha vida, fogo de minha carne. Me dê aquelas moedas de ouro, me dê aquelas moedas. Já a música famosa Blue Jeans vai mais pro tema dos amores problemáticos. Tem a frase famosa que diz Seu estilo era inigualável e doentio como um câncer. Eu sei que o amor é cruel, o amor machuca. Mas ainda me lembro daquele dia em que nos conhecemos em dezembro. E ainda tem uma música que leva o nome do livro, Lolita. Em agosto de 2013, a Lorde deu uma entrevista pro The Father onde ela criticou as letras da Lana Del Rey. Ela disse assim... Ela é legal, mas eu escutei aquele CD, Born To Die e o tempo todo eu estava pensando isso não é uma coisa saudável que as garotas mais jovens devam escutar, você sabe. Eu não sou nada sem você. Isso não é uma coisa saudável para jovens garotas nem mesmo crianças ficarem escutando. E aí, essa fala da Lorde se juntou a várias outras críticas naquela época sobre as músicas, né. Mas essa estética retrô e esse conceito do Sugar Daddy continuou prevalecendo aí nos próximos trabalhos da Lana Del Rey. Não só o lance do Sugar Daddy mas também falar sobre relacionamentos tóxicos. Em Ride, que vem no EP Paradise, que ela lançou em 2013 isso a gente vê esteticamente, por exemplo, no clipe. No disco seguinte, Ultraviolence ela escreveu uma das letras mais polêmicas da carreira dela da própria faixa título de Ultraviolence que diz assim... Ele me bateu e pareceu um beijo me dê toda essa ultraviolência eu poderia ter morrido ali mesmo porque ele estava bem ao meu lado Jim me levantou ele me machucou, mas pareceu amor verdadeiro Jim me ensinou que amá-lo nunca seria suficiente. Ai, muito forte, muito pesado mesmo. Tem também o clipe de West Coast que a gente vê ela vivendo dois romances um com um garoto mais novo e outro com um cara muito mais velho e aparentemente rico que também remete mesmo que indiretamente à narrativa de Lolita. Enfim, a tristeza e a vulnerabilidade sempre foram temas muito constantes ali no trabalho de Lana Del Rey principalmente Ultraviolence. E nos outros álbuns, Honeymoon, Lust for Life ela também segue falando sobre relacionamentos tóxicos e dependentes. Mas eu quis citar alguns exemplos aqui pra vocês entenderem porque Lana Del Rey falou sobre as críticas que ela recebeu ao longo da carreira toda dela por causa de glamorização do abuso. Agora vamos voltar para a carta que foi lançada agora nessa quinta-feira, dia 21. Vamos seguir com ela. E aí chega num trecho da carta que também gerou muito bapho que foi ela falando sobre o direito das mulheres e falando sobre não ser antifeminista mais que as mulheres como ela mereciam um espaço dentro do movimento feminista. Ela diz assim... Precisa haver um lugar no feminismo para mulheres que se parecem comigo e agem como eu. Sou o tipo de mulher que diz não e os homens ouvem sim. O tipo de mulher que é abusada sem piedade por agir de forma autêntica e delicada. Sou o tipo de mulher que tem sua história silenciada por mulheres mais fortes ou por homens que odeiam mulheres. E aí repercutiu muito e teve gente que acusou ela de se isentar diante do feminismo com isso. Mas teve uma frase que chamou muita atenção que em inglês é I'm not, not a feminist. E muita gente entendeu aqui no Brasil que ela tava dizendo que ela não era feminista. Só que o que acontece? Em inglês, quando você duplica o not o sentido da frase altera. Então o que ela quer dizer com essa frase I'm not, not a feminista é não significa que eu não seja feminista. Então ela quer dizer exatamente o contrário. Ela tá dizendo que tudo isso que ela tá falando não significa que ela não seja feminista. E ela segue falando que foram longos 10 anos de críticas de merda a própria música e que aprendeu muito com isso porque seus discos abriram um caminho pra outras artistas que passaram desde então a deixar de fingir que tava tudo bem e pudessem escrever sobre o que quisessem. E aí lá no finzinho da carta depois de tudo isso ela anunciou que pretende lançar dois livros de poesia e que prepara um disco novo pra lançar no próximo dia 5 de setembro. Novo álbum se chama Kim Trails Over The Country Club que é mais uma parceria com o Jack Antonoff que produziu o seu último álbum Norman Fucking Rockwell que foi indicado duas vezes ao Grammy em 2020 nas categorias álbum e canção do ano. Teve muita crítica muita gente acusando Lana Del Rey de ter sido racista de ter citado artistas em sua maioria negras naquele post. E aí a Lana Del Rey respondendo e comentando naquele seu primeiro post ainda falou sobre o assunto. Cara, é triste transformar isso em um problema se tratando de mulheres negras quando na verdade eu estava falando das minhas cantoras favoritas. Eu poderia mencionar literalmente qualquer uma mas escolhi a p*** das minhas favoritas. Esse é o problema com a sociedade atualmente. Nem tudo é sobre o que você quer que aquilo seja. Exatamente o ponto do meu post. Há certas mulheres que a cultura não quer deixá-las ter a sua voz e isso pode não ter a ver com raça. Não sei o que isso tem a ver. Eu não me importo mais mas nunca, nunca, nunca nunca me chame de racista porque isso é uma besteira. E depois os comentários foram deletados pela Lana Del Rey e aí depois ela fez um post no Instagram dela apenas com a legenda. Bom, mas enfim depois desse post dessa carta que ela postou no seu Instagram é óbvio que repercutiu muito ela foi parar no Trending Topics e ficou por lá pelo menos por dois dias seguidos. Só pra ter uma ideia na própria quinta-feira do dia 21 em que ela lançou a carta foram mais de 445 mil tweets com a palavra Lana. E aí depois disso deu sequência ao famoso temido processo de cancelamento. Muita gente criticando a Lana Del Rey e os famosos ali até então em silêncio. Alguns curtiram o post mas poucos que foi o caso da cantora Kourtney Love que é fã declarada da Lana Del Rey Katz Power e Robin. Mas não parou por aí porque no dia seguinte dia 22 de maio sexta-feira Lana Del Rey soltou mais uma carta rebatendo algumas críticas sobre a sua primeira carta e querendo esclarecer algumas coisas que segundo ela foram mal entendidas. Algumas notas finais sobre o meu post controverso que não é controverso de maneira alguma. Apesar do feedback que recebi de várias pessoas que mencionei de maneira elogiosa seja Ariana ou Doja Cat quero dizer que permaneço firme em minha clareza e postura nisso que eu estava escrevendo. Era sobre a importância da autodefesa da personalidade feminina mais delicada e muitas vezes dispensada e que precisa haver espaço para essas pessoas que inevitavelmente formaram a terceira onda de feminismo que está se aproximando rapidamente. Aguardem! Talvez eu devesse ter dado mais contexto à minha postagem mencionando o título do meu segundo livro que será lançado em março Por Trás dos Portões de Ferro Ideias de uma instituição. E aí depois em tom de ironia ela se desculpou com pessoas que pareciam ser para ela apoiadoras do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e do vice Mike Pence. E também aos críticos que não sabem ler e querem fazer disso uma guerra de raças quando de fato o problema era com críticas às mulheres e artistas femininas alternativas que estão dissociadas de sua própria fragilidade e sexualidade. Tornar essa discussão sobre raça fala mais sobre vocês do que sobre mim vocês querem o drama vocês não querem acreditar que a mulher pode ser bonita forte e frágil ao mesmo tempo fazendo reparações pessoais simplesmente pelo gosto de fazer. E aí ela voltou a criticar quem a atacava há 10 anos dizendo que ela fingia fragilidade emocional ela diz assim nada novo por aqui o mesmo que aconteceu há 10 anos quando milhões de críticos diziam sobre ofengir fragilidade emocional ou mentir sobre não ter dinheiro quando essa era a verdade. Meu objetivo e mensagem são claros que eu tenho controle da minha própria história se as mulheres que eu mencionei não querem estar associadas a mim está absolutamente tudo bem pra mim. E aí pouco depois disso notaram que ela tinha dado unfollow na Ariana Grande então acharam que isso tinha a ver com Ariana Grande e isso foi até uma surpresa porque elas até chegaram a gravar uma música juntas em 2009 Don't Call Me Angel junto com a Miley Cyrus que fazia parte da trilha sonora Dias Panteras e na época a Lana Del Rey deu entrevista ao The New York Times falando super bem da Ariana Grande falando que era super fã dela que adorava as músicas dela e a cantora Grimes deixou um recado de apoio a Lana Del Rey só um coração aquele coração preto e aí veio Doja Cat que foi citada na carta e foi a única citada a se manifestar mas ela veio com um comentário completamente enigmático que rendeu várias interpretações o comentário inglês é o seguinte Gang sunk that dunk que é um monte de gíria até os gringos ficaram confusos com essa frase tem duas interpretações que a galera que os fãs estão dizendo que as matérias gringas estão dizendo também e elas são interpretações completamente contrárias umas a outras então não dá pra saber o que ela quer dizer mas uma das interpretações dizem que é as pessoas que é gang já enterraram Lana antes mesmo dela ganhar atenção pelo que ela disse se for essa interpretação ela estaria criticando a Lana que as pessoas já enterraram a Lana antes mesmo dela ganhar atenção pelo que ela disse mas outra interpretação dita pelos fãs é que é uma gíria usada em jogos de basquete americano que seria mais ou menos ali traduzindo pra português seria mais ou menos Lana fez os pontos dela Lana deu os pontos dela Lana tem o seu ponto entendeu não sei gente o que vocês acham eu não sei realmente não conhecia essas gírias tem essas duas interpretações eu acho que faz mais sentido ser essa segunda interpretação aí que a Lana fez os pontos dela inclusive Doja Cat tem uma outra polêmica rolando em paralelo a isso tudo que são tweets antigos que vieram à tona dela que também acusaram ela de racismo e sei que vocês vão me pedir pra falar disso tem vídeo sobre isso vindo por aí também tá se acalmem enquanto isso quem comentou o assunto ela que é a comentarista oficial de celebridades a Zélia Banks ela quando tem uma polêmica a Zélia Banks tá lá comentando divulgaram um print de um perfil que ela tem privado onde ela estaria conversando sobre o assunto com um fã brasileiro que ela diria o seguinte perceberam que ela não cita a Iggy e a Zélia que também tem um número 1 Lana foi direto nas mulheres negras caramba a inveja é grande e aí o fã comentou mas ela mencionou a Ariana Grande e a Zélia respondeu de uma maneira irônica Ariana é negra lembrando que em 2018 Lana do Rei e a Zélia Banks tiveram uma mega treta pública aí no Twitter porque a Lana do Rei criticou a campanha que o Kanye West fez em favor do Trump naquela época e aí a Zélia Banks dão boas dores elas tiveram uma super treta e pararam de se falar bom, vamos seguir sexta, né rolou aquele segundo post de Lana do Rei e no sábado Lana do Rei postou uma foto de um casal ali numa vibe retrô e uma legenda que aparentemente parecia dar um ponto final no estudo para aqueles que perguntam estou relaxando apenas compartilhando meus pensamentos na poesia e na música goste ou não achei que aí tinha encerrado domingo veio o post da Zara Larsson com stories que ela fez no domingo dia 24 ela disse o seguinte pergunta séria para a cultura risos fazendo uma ironia ali com o início da carta da Lana do Rei as mulheres delicadas não foram sempre celebradas é literalmente a mulher ideal por décadas as mulheres são vistas como delicadas além de passivas e submissas e se uma mulher não se encaixava nesse padrão ela era desaprovada eu concordo que as mulheres hoje porque tivemos que lutar pelo direito de mudar a narrativa e o autoritarismo de liderar e possuir nossa sexualidade precisamos colocar uma fachada de garota forte para sermos vistas como uma verdadeira feminista quando a verdade é que as mulheres e todos os outros gêneros às vezes são fortes e às vezes delicadas e você deve poder se expressar sob a luz que desejar porque essa é a realidade as pessoas são multidimensionais mas lutar pelo direito de ser delicada isso é necessário? e aí a Zara Larson seguiu falando de um single que ela lançou Rune My Life que também foi criticado por glamourizar relacionamentos abusivos assim como a Lana disse sobre as músicas dela ela diz assim quando eu lancei Rune My Life fiquei com medo de receber comentários sobre como glamourizei relacionamentos abusivos e recebi eu entendo de onde eles vêm mas como artista eu queria expressar os sentimentos que tive em um relacionamento tóxico e deveria poder fazer isso mesmo sendo feminista sentir que você quer arruinar sua vida é insano mas a certa altura eu queria isso mais do que ficar sem ele mas minha liberdade artística não deve ser o centro de um debate feminista porque acho que existem tópicos muito mais importantes como verdadeiro abuso doméstico vocês entendem? Ó, certeira Zara Larsson e na segunda-feira o que aconteceu? Lana Del Rey soltou um vídeo no seu IGTV rebatendo mais uma vez tudo o que falaram sobre as suas cartas e esse vídeo veio pra ela explicar alguns pontos controversos ali da carta dela que deram polêmica também pra agradecer os fãs que estavam ao lado dela apoiando ela e também mais uma vez pra citar a necessidade da fragilidade no movimento feminista de ter esse espaço para as mulheres frágeis no movimento feminista eu só quero lembrar você que em que post minha uma e a única personal declaração que eu já fiz obrigado por ser tão bom e bem-vindo foi sobre a necessidade para fragilidade e aí ela volta a falar sobre as acusações de promover a rivalidade feminina ao citar o nome das outras artistas mas aí nesse momento ela compara o seu trabalho com uma outra cantora que ainda não havia sido citada por ela que é a FKA Twigs eu só acho que é sad que as mulheres que eu mencionei sobre, você sabe, se eles singem sobre dançar para o dinheiro ou o outro o mesmo tipo que eu tenho cantando por 13 anos a diferença é que quando eu me chamo da pole as pessoas me chamam mas quando a twigs entra na pole é arte eu sei, eu me lembro constantemente dos meus amigos que liricamente existem fatores e fatores complicados psicológicos que jogam em algumas das minhas escrituras mas eu só quero dizer que a cultura é super triste e o fato de que eles querem transformar minha advocacia para fragilidade em uma guerra é muito ruim e aí vem o pedido de desculpas fazer uma fala sobre empatia e sororidade eu não adiante uma 100% caucasian pessoa dentro da mix da mulheres que eu admiro mas é realmente diz mais sobre você do que me e eu acho que o que é interessante é que o primeiro que eu decidi dizer algo sobre minha vida ou o fato que eu estou writing books que chronicle essa fragilidade que 200,000 hateful espiteful comments come in e meu telefone número leaked e aí vem um outro comentário que ela pede desculpas para algumas meninas mencionadas no post mas parece que isso vem junto com uma cutucada para uma das meninas que ela fala assim pede desculpas que alguma das meninas mencionadas naquele post tem uma opinião super diferente da minha especialmente porque nós éramos tão próximas por tanto tempo mas novamente isso faz você ir até os lugares mais profundos do seu coração e dizer será que estou sendo bem intencionada e claro para mim a resposta é sempre sim seria uma indireta para a Ariana Grande mesmo que sutil para finalizar para a Ariana Del Rey defendeu mais uma vez sobre o espaço para mulheres frágeis disse também que não se coloca na posição de inimigo e mais uma vez falou que não é uma pessoa racista e até então é isso que temos meu Deus que treta é essa confusa mas eu espero que vocês tenham entendido mas basicamente é um tema todo muito polêmico tem assuntos muito polêmicos em tudo isso bem delicado eu acho que o intuito daquela primeira carta da Ariana Del Rey era boa que era para criticar a indústria fonográfica a indústria da música as críticas que a indústria fez sobre ela durante toda a carreira e criticar mulheres de modo geral porque a indústria é sim machista então acho que nesse sentido a intenção dela era boa mas eu acho que na hora ali de executar ela não se saiu tão bem acho que ela não não se expressou tão bem acho que eu quero dizer isso ela não se expressou tão bem e aí ela ainda citou nomes de outras artistas levou um hate para essas outras artistas acabou sendo um pouco contraditória mas é isso meu Deus vamos ver no que isso vai dar quero saber a opinião de vocês comentem aí se você curtiu esse vídeo e agora entendeu toda essa treta dá um like nesse vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí compartilha esse vídeo para todo mundo que adora saber entender uma treta ou para aquelas pessoas que amam o mundo pop é isso meus anjos vejo vocês no próximo vídeo é nóis tamo junto até a próxima Vamos lá.